Essa mulher, põe ali, a mulher que você está vendo, agora tem medo de morrer. E é por isso que ela não mostra o rosto. Essa mulher, essa mulher foi à polícia numa hora que deram uma moleza pra ela. O que que aconteceu? Ela saiu, foi em busca de trabalho. Aí, foi em busca de trabalho, um cara de uma boate, segundo ela, disse assim, ó, lá na minha boate tem emprego pra você. Aí, ela disse de quê? Ela disse, tem emprego de copeira, tem emprego de arrumadeira, tem emprego pra trabalhar na cozinha, tem emprego de tudo. Aí, ela foi trabalhar na tal boate. Ela disse, eu vou ser copeira, vou ser cozinheira ou vou ser arrumadeira? O cara disse, você vai ser duas coisas. Uma, você vai ser escrava, você não sai mais daqui. A segunda é o seguinte, você vai trabalhar num negócio que você vai gostar, é só acostumar. Ela disse, o que que é? Você a partir de agora vai ser escrava da prostituição. Põe no ar. A jovem de 19 anos procurou a polícia após fugir da boate onde estaria sendo aliciada se prostituir. As roupas curtas e transparentes revelam o drama vivido por ela nos últimos dias. A jovem deixou a família no estado de Roraima a convite de uma amiga, que já estava em Mato Grosso há alguns meses. Mas alega que não sabia que iria parar em uma boate e ser obrigada a fazer programas. Eu vim pra cá porque disseram que eu ia trabalhar em loja, essas coisas, trabalho honesto. Quando eu cheguei aqui não era numa boate. De onde as meninas fazem programas, ganham dinheiro e de lá elas tiram esse dinheiro e compram suas coisas. Esta é a casa de shows onde a jovem foi parar. Está localizada na região do Zero, em Várzea Grande, conhecida tradicionalmente como ponto de prostituição. A vítima teria ficado em torno de uma semana aqui na boate, até conseguir pedir ajuda a um cliente para chegar à polícia. Eu fui pra frente da boate, sentei e o primeiro cara que apareceu pra fazer programa, eu pedi pra me trazer na delegacia. Este homem é o proprietário do estabelecimento. Ele é conhecido pelas meninas como Marcelo, mas na verdade se chama Edson Aparecido Silva. Foi conduzido até a delegacia onde negou a prática de aliciamento. Disse que as garotas encontradas na casa são contratadas apenas para dançar e não são obrigadas a fazer programas. A casa paga o show pra elas. Elas são contratadas pra fazer show. Somente isso? Somente isso. Em relação à prostituição? Não, acabou o show, a vida delas faz o que elas querem. O corpo é delas, elas fazem o que elas querem. Fazer programa é uma opção delas? É a opção delas. O compromisso que a casa tem com elas é delas fazer o contrato de show que a casa paga. Agora, o que elas fazem, eu deixo de fazer, aí desrespeita a casa. Mas não é o que diz a vítima. As meninas lá fazem programas 100% e 50% durante a noite. 100% é delas, 50% é da casa. Durante o dia elas fazem por 120%. 100% é delas, 20% é da casa. Tem alguma multa? Tem. Tipo, se eu tô mal, tô passando, tô com dor de cabeça, eu não quero trabalhar. A gente paga uma multa também pra ficar dentro do quarto de 150 a 250. Edson Aparecido foi acusado de favorecimento à prostituição e tráfico interno de pessoas. Outras garotas encontradas na casa também foram ouvidas. E devem ser testemunhas no caso, que será investigado pela Polícia Judiciária Civil. Espera agora voltar pra casa. Nossa, eu vou voltar pra casa e contar minha mãe, meu filho, minha família.